Se a gente não vai, você é o único no seu coração E não vai, eu vou, e a gente não terá muito Se a gente não seca, se eu quiser de Deus E não vai, eu vou, e a gente não irá Se a gente não vai, eu vou, e a gente não vai Se eu quiser, eu vou, e a gente não vai, eu vou Porra não! Música